Fala pessoal, Luiz Felipe Gardner aqui e hoje é dia de Razer News. Novidade importante para você que é fã de Fortnite, a nova temporada já começou. Nessa temporada a gente tem a presença de personagens de outros lugares, como por exemplo o Rick de Rick and Morty e também do Superman. O passo de batalha já está disponível e você pode jogar tanto no Xbox quanto no PS4 e também no PC e celulares. A Ubisoft liberou um novo teaser do seu mais novo shooter tático, o Rainbow Six Extraction. Pois é, agora você pode estar na dúvida, afinal de contas o nome do jogo anteriormente era Rainbow Six Quarantine, mas por conta da pandemia que inclusive atrasou o desenvolvimento do jogo, eles acabaram mudando o nome para Rainbow Six Extraction. O jogo vai estar presente na coletiva que a Ubisoft vai fazer na E3 deste ano, então fica de olho para você saber todas as novidades sobre ele. E a Gamers Club está trazendo mais um torneio apoiado pela Razer. O torneio vai ser de Wild Rift e o nome vai ser Conquest. Esse torneio vai trazer mais de 15 mil reais em premiação e vai permitir a entrada de até 128 times. Ele começa já na próxima semana de junho, então se você quiser participar não perde essa oportunidade. É isso aí pessoal, essas foram as notícias de hoje. Um grande abraço e até amanhã.